Ok. Prontinho, pessoal. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe um caso clínico lá do ambulatório. Como vocês já sabem, o caso vai abordar a encefalopatia hepática, né? Justamente porque hoje a gente vai ter uma apresentação da nossa querida doutora Ana Cristina. Ela vai comentar um pouquinho sobre o que há de novo na condução e no tratamento dos pacientes com encefalopatia hepática. Então, não percam. O caso clínico é sobre uma paciente do sexo feminino. Ela tem 70 anos hoje em dia. Ela é branca, natural de São Paulo. Ela morou durante 20 anos no interior de Minas Gerais e agora, há 40 anos, está residindo em São Paulo novamente. Ela é solteira, não tem filhos. Ela trabalhava como lavadeira e, no momento, está aposentada. A primeira consulta dela no nosso ambulatório foi em março de 2011. Lá em 2011, ela compareceu ao ambulatório, referindo a internação recente por um aumento do volume abdominal. A princípio, ela negava qualquer hepatopatia conhecida. Ela negava também sangramentos, ecterícia ou confusão mental. Após três meses dessa prima descompensação em assite, ela necessitou novamente de internação hospitalar por dor abdominal generalizada, associada à assite e também com febre. De antecedentes, ela tem hipertensão, pré-diabetes, obesidade, negava cirurgias prévias e negava demais comorbidades conhecidas. Ela usava losartana de 50mg duas vezes ao dia e metformina de 500mg três vezes ao dia. Nos hábitos de vida, ela negava etilismo, tabagismo, uso de chás, suplementos, drogas e negava também transfusões sanguíneas. No exame físico, na primeira consulta, ela estava em bom estado geral, hipocorada, uma cruz em quatro, aniquitérica, a cianótica, lúcido orientado em tempo e espaço. As auscultas eram normais, o abdômen era globoso, com ruído hidroaéreo presente, indolor à falcação, sem massa ou vísceromegalis. Ela tinha um edema de membro inferior de duas cruzes em quatro e não tinha nenhum sinal de trombose venosa profunda. Ela estava normotensa, normocárdica, a altura dela era 1,47, com peso de 64, que conferia um IMC de 30 e a circunferência abdominal era 88 centímetros. Até aqui, gente, alguém quer fazer alguma hipótese sobre esse caso? Qual o exame que vocês pediriam para confirmar essa hipótese? Quem quer começar? Carol B? Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente tem uma mulher de 58 anos, que ela não tem nenhuma outra, assim, uso de álcool, não descompensou previamente, descompensou agora em assiste, que a priori não foi descrito agora o exame físico, né? Então, ela traz um quadro passado, que é compatível com o homem do volume abdominal, descrito como acite, talvez ali um quadro infeccioso, talvez uma PBE, que a gente não tem informação agora. E o exame não foi descrito agora. Carolzinha, tinha algum estigma de hepatopatia já avançada? Tinha acite, exame físico? Ou era só o edema mesmo, de membros inferiores? Eu encarei como acite, não tinha uma descrição, o abdômen acite, mas esse globoso, eu acho que deveria ter sido acite, sim. Tá. Eu acho que é importante pensar para ela, Inés, é uma paciente, né, obesa, ela tem hipertensão, pré-diabetes, uma circunferência abdominal aumentada, então, talvez as custas também de acite, mas não ficou muito bem descrito. Pedir, então, o ultrassom para avaliar, né, características, morfologia desse fígado, para ver se já é um fígado de hepatopatia avançada. É importante também pedir com o Doppler, porque pensando em uma paciente com acite, excluir causas vasculares dessa acite, pedir exames gerais, né, enzimas hepáticas, pedir também serologias virais. Eu acho que inicialmente seria, e pedir também o perfil metabólico, né, colesterol, glicada, é, glicose, para ver como é que está a parte metabólica dela também. Mas acho que a priori seria isso, pensando em uma possível NEST ou um quadro vascular, já que a paciente estava bem e teve uma acite aí súbita, sem outros comemorativos aí de doença hepática avançada. É isso aí. Alguém quer pensar em alguma coisa a mais, Carol? Acho que alguém podia comentar, porque Carol não teve uma internação com dor abdominal e febre e aumento do volume abdominal, não foi isso? Teve sim. Isso. Três meses depois que ela abriu o quadro, né, de acite, ela teve essa descompensação também com dor abdominal generalizada, acite associada à febre. O que você acha, Carol, desse episódio em particular? Então, doutora, pode ser um quadro de PBE, né, a gente não tinha análise do líquido acítico, mas uma paciente com dor abdominal, acite e febre, né, sempre pensar em PBE e sempre realizar análise do líquido. Mas poderia ser também um quadro ou outro infeccioso, né, os pacientes, vamos dizer, né, não sabemos se ela é cirrótica ainda, mas no contexto, né, exclui outros quadros infecciosos com foco importante na possível PBE. Isso mesmo. Hoje, olhando retrospectivamente, é até possível que não tenha sido, porque isso aí a gente está falando lá de 2011, né, mas nesse momento era imperativo que tivesse sido pesquisado. Se fosse PBE mesmo, muito provavelmente ela ia ter feito outra, né, já que ela não estava com proflaxia. Mas se a gente estivesse lá atrás olhando, é imperativo pesquisar se isso não foi PBE, né? Então, uma patopata crônica, provavelmente sem estigma, teve a primeira descompensação e acite, e posteriormente uma dor abdominal, uma febre e acite. Então, a gente fica pensando numa cirrótica, com essas comorbidades secundárias, uma doença metabólica, e uma provável PBE na internação. E lembrar que, por enquanto, nós estamos na provável hepatopatia, né, Edu, como você falou aí, a gente ainda não tem, se a gente visse uma paciente dessa agora, a gente não tem diagnóstico ainda, né? Ela até tem um fator de risco para ter doença hepática crônica, mas a gente não tem nada para confirmar doença hepática crônica ainda, né? Eu acho importante também só ter em mente a possibilidade de estosomose, é uma paciente que já morou em Minas Gerais, né, então uma paciente com quadro de acite, né, poderia ser secundária ou hipertensão portar, é importante, e também uma acite de causa cardíaca. Uma paciente hipertensa, diabética, só, como a doutora Ana falou, a gente ainda não tem análise do líquido, não sabe se ela é de fato cirrótica, pensando em outras causas de etiologia de acite. É, eu acho que esse comentário da Ana e da Carol são importantíssimos, né, na verdade ela até tem fator de risco para doença crônica, mas por enquanto é uma acite inexplicada, né, porque a gente ainda não tem exame, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, e aí, como fator de risco, né, se a gente pensar num quadro metabólico, de acordo com as classificações mais novas, eu acho que é legal falar, a gente precisaria de um ultrassom, né, para ver se tem esteatose no método de imagem, e estratificar essa paciente para critérios cardiometabólicos, né, de acordo com o critério mais recente agora, de 2023. Então ela tem o IMC maior que 25, ela tem pré-diabetes, e ela tem, bom, por enquanto é isso, não tem um perfil de colesterol dela, né, então, teoricamente, ela já tem dois critérios, então se tiver no ultrassom, esteatose, ela já fecha como néfio, néselde, né, méfio, mése, ux, Maria, doença esteatótica metabólica, já que a gente consegue afastar aí álcool, e obviamente, como a Carol falou, investigar vírus, investigar autoimune, enfim, mas por enquanto é uma acite, né, e aí a gente precisa lembrar, porque essa é uma briga minha de paciente com acite que precisa ser poncionado, né, para fazer investigação. É um parto, que a gente explicar para as pessoas com paciente interna que tem que é poncionado. E eu só queria fazer um reparozinho no comentário da Carol, que aliás está comentando muito bem o caso, né, ela levantou a hipótese de histossomose, que a paciente tinha uma acite, e aí ia esclarecer. Dificilmente um paciente apenas histossomótico vai fazer acite, né, então a gente precisa tirar esse conceito, até porque a doença é conhecida vulgarmente como barriga d'água, né, e não tem sentido esse... Não é o comum, né? Não é o comum. Você pode ter, mas isso em fases mais avançadas, quando o paciente já teve múltiplos episódios de hemorragia digestiva alta, então é um outro contexto. Então, frente ao paciente com a macite a esclarecer, embora tenha um antecedente epidemiológico interessante, né, lá do interior de Minas, a gente pensar em uma histossomose pura para explicar o quadro, não seria o caso, né, a não ser que fosse associada a outras condições. É só a PB? Ou outras causas, como a Carol disse, mas uma trombose de porta não passa perto? Se ela fosse cirrótica, uma trombose de porta poderia explicar, né? Mesmo que ela fosse histossomótica, mas aí é essa consideração que a doutora Lúcia falou. Ainda assim, os pacientes com histossomose fazem trombose de porta e não fazem a CIT, né, usualmente. E TB sempre é uma hipótese, né, com paciente com macite, de início recente, com febre, é uma outra coisa que tem que passar na cabeça se a gente pensar que ela, não temos ainda o diagnóstico de uma hepatopatia crônica, né, pelos diferenciais aí de macite com febre. A Carolzinha está satisfeita com as discussões? Fiquei em frente. Satisfeitíssima. Vamos lá. Bom, então, pessoal, esse caso, né, ele foi de 2011, né, essa primeira consulta, só que os laboratoriais completos mesmo, só consegui ir lá para 2018. Os antigos eram muito defasados, então eu decidi colocar esse de 2018, que foi o primeiro mais completo mesmo, tá? Ela segue acompanhamento conosco até hoje, então esse exame de 2018. Bom, a gente consegue ver um hemograma aí com uma pancitopenia, né, um VCM alto de 110, um HCM de 38, uma função renal dentro da normalidade, a gente tem transaminases alteradas, uma ST de 60 para o normal de 32, uma LT de 40 para o normal de 33, uma gama de 40, normal de 40, fosfatase de 134 para o normal de 105. A gente tem uma hiperbilirrubinemia, mais as costas de bilirrubina indireta, um INR de 1,45, uma albumina de 3,5. Quem quer fazer um comentário sobre esse exame? Podemos continuar com a Carol B. Ajudou seus diagnósticos? Acho que a Carol teve que sair na rua, ela acabou de avisar aqui, mas eu vou falar um pouquinho, complementando, acho que a gente tem alguns indícios, assim, de que a gente tá falando de uma doença mais avançada, tem o INR um pouco mais aumentado, plaqueta baixa, pensando em hipertensão, uma albumina um pouco mais baixa também. Então faz a gente pensar mais em doença avançada também. E o laboratório sugere alguma etiologia para essa doença avançada? Tem uma elevação importante da bilirrubina total e, deixa eu olhar, tem um aumento meio parecido entre, assim, transaminases e canaliculares, até um pouco mais transaminases. Acho que não, não sei se me chamaria a atenção de alguma coisa específica nesse primeiro momento. Talvez a função ainda tenha uma reservinha, mas a bilirrubina é bem aumentada para chamar a atenção, né? Exato. Talvez se a gente fosse pensar em alguma doença canalicular, essa fosfatase também não tá importante. Mas de qualquer jeito, a gente tem uma pancita. possibilidade metabólica. Eu não sei se o doutor Gama pensaria em doença colestática crônica com 154, uma mulher de 57 anos. Aqui, doutor Edu, acho que vale a pena a discussão, mas acho que não colocar como diagnóstico provável, né? Por exemplo, acho que se não tivesse auto de corpos disponíveis, eu talvez não perderia, não insistiria. Porque, assim, essa icterícia é predominantemente as custas de bilirrubina indireta, né? A fosfatase e alcalina indireta. É. Indireta. Indireta. Ah, eu... Que era direta também. Não, ela... Ela tem uma direta de 1,7, né? Como indireta... É 1,72, né? De direta, o restante é indireta, é isso? Ah, Carlinhos. Isso. É mais de disfunção, né? É. Mas aí me chama a atenção uma coisa que a gente deveria... Aí sim, acho que mais do que usar os anticorpos, ela tem uma anemiazinha aqui, um VCM macrocítico, uma bilirrubina total elevada com o predomínio de bilirrubina indireta, né? Eu pediria outros parâmetros aqui para ver se concomitantemente ela não estaria emolizando, por exemplo, e não só colocar a responsabilidade dessa bilirrubina indireta às custas de perda de função, porque a gente tem uma albumina aqui que está aqui, né, se segurando em 3,5, então, essa macrocitose com a icterícia, as custas de bilirrubina indireta, como é que está a DHL, como é que está a aptoglobina, né? Um examezinho de urina aí para a gente pensar se não tinha nenhuma hemoglobinúria na urina, e até porque a gente está pensando assim, nós não temos nada aqui para dizer que ela tem uma doença hepática avançada, né? E ela teve um episódio lá atrás de dor abdominal súbita, com febre e descompensação em acite, né? Como a Ana falou, em 2011, se ela tivesse feito uma PBE e sem proflaxia, ela não estaria chegando até os dias atuais contando essa história, ela teria provavelmente parado lá no meio do caminho, né? Então, será que ela não fez uma trombose? E fazendo essa trombose, será que essa trombose não poderia ser uma trombofilia dessas, né? E até mesmo pensar, né? Em trombofilias, por exemplo, JAK2 e etc. Mas só para enriquecer a discussão, porque a gente tem aqui esse VCM de 110 é uma macrocitose respeitável, né? Junto com essa bilirubina indireta, né? Predominante. E esse hemograma pancitopênico, a gente poderia pensar nessas possibilidades e a outra que fosse simplesmente carencial e sendo carencial, poderia, qual é a anemia macrocítica carencial que hemoliza? B12, né? E aí, talvez, então, tem B12 dosada, não é? Porque a pancitopenia, a macrocitose, a megaloblastose da deficiência de B12 traz um componente hemolítico, porque aquela série megaloblástica não consegue sobreviver até a maturidade. Como aqui a gente não tem reticulócitos, não é? O RDW também não é nada aquela coisa significativa, eu acho que permear essas discussões aí por esse meio também, acho que é relevante. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ana Cláudia, Eu acho super, super louvável a discussão do Gama, tô aqui concordando plenamente com ele, mas no sentido de enriquecer mesmo, né? Porque realmente chama atenção esse VCM, que é uma macrocitose, né? Enfim, mas lembrando a doença crônica, juntando com tudo, né? Mas lembrando a doença crônica mesmo, do fígado. Agora, a etiologia com esses dados, eu acho que a gente não conseguiu andar muito, não. Eu acho que precisaria avançar. Então, vamos avançar. Carolzinha. Vamos lá. Então, pessoal, ó, primeiro exame que a gente tem disponível dela, ultrassom do pler de abdômen superior, que foi feito em 2017, que mostra uma hepatopatia para inquimatosa crônica. Há também uma circulação colateral perisplênica e sinais de trombose da veia porta com transformação cavernomatosa, que não tinha nenhuma evidência de lesões focais. Pode passar? Vamos. Beleza. Mais um ano, no ano seguinte, eles pediram uma colângia, a gente pediu uma colângia ressonância e demonstrou uma cirrose hepática com sinais de hipertensão portal, apresentando circulação colateral portossistêmica e esplenomegalia associada. Tinha também uma sequela de trombose em veia porta, sinal de colacistolitíase e as vias biliares não tinham alterações ao método. E aí, Gama? Agora as coisas ficam mais claras, né? Ou seja, ela tem uma doença hepática crônica, de fato, avançada. Como todo paciente com doença hepática crônica avançada, ela tem aí o seu risco trombótico, né? Então, essa trombose talvez não tenha nada a ver com aquele passado de 2011, não sei, né? Pode ter sido uma trombose aí silenciosa, sem sintoma clínico. E já com cavernoma, então, certamente, isto é crônico, de fato, mas não sei se vem lá da história de 2011. Então, nós temos agora aqui o contexto de imagem que a gente espera para definir que essa paciente é uma paciente com uma doença hepática crônica avançada, com hipertensão portal, não é? E, consequentemente, agora é. Qual é a etiologia, não é, dessa doença hepática crônica avançada? E aí a gente cai, como a Carol anteriormente falou, né? Buscar as causas comuns, não é? E não encontrando causas comuns, não é? Buscar as condições menos frequentes. e ela tem um perfil ali metabólico, sim, como a Ana Cláudia também chamou a atenção. Então, a gente fica se perguntando se isso é uma cirrose pós-NESH, não é? E as suas complicações. Então, acho que vale mais exames ainda, que a Carol vai mostrar aí certamente, não é? Vamos em frente. Agora, por outro lado, a dor que ela teve em 2011, pode ter relação com essa trombose, né? Pensando que pudesse ter sido o quadro agudo dela. Ela deve ter trombose atrás, não é? Até porque, fiquei com essa impressão. Até porque, como o Gama chamou muito bem a atenção, se a gente pensar que ela teve dor abdominal, acite, PBE, realmente, nesse tempo todo, era para ela ter avançado na doença de base, na doença hepática dela. E até que ela levou bem, quer dizer, lembrando mesmo que pode ter sido aquele evento a trombose aguda, né? Vocês acham? Eu fiquei com essa impressão também. Sim, sim. Vamos em frente, Carol. Isso. Então, pessoal, a última imagem que a gente tem é uma endoscopia de 2018, mostrando vários de esôfalo erradicados. Tinha outras vezes esofágeas compatíveis com tratamento endoscópico prévio de varízes e uma gastrointestinosiva leve de antro. Indo agora para os exames, a gente tem aqui que o Dr. Gama tinha pedido o perfil de ferro, ácido fólico, vitamina B12, hormis indireto negativo. Nós temos a sorologia também que o Carol B tinha pedido, todas negativas, e o perfil de autoimunidade também todo não reagente. E aí, Gama? Pois é, aquela macrocitose de 110, com aquela leve anemia de 11 e pouco, ela foge do conceito das carências aqui, megaloblásticas. O ácido fólico está normal e, estranhamente, essa B12 está muito alta. Porque... E aí, o grande... A gente sempre tem mais facilidade de fazer diagnóstico por que a B12 está baixa do que responder por que a B12 está muito alta. Então, tem 2.500 de vitamina B12 aqui. E as doenças, na verdade, sejam elas primariamente hematológicas ou mesmo secundárias, elas justificam hipovitaminose B12. Grandes níveis de vitamina B12 causam dor de cabeça. E, algumas vezes, algumas poucas doenças neoplásicas, hematológicas, cursam com níveis elevados de B12. Muitos cânceres, né, cursam com elevação de B12 também. Mas isso é um parâmetro isolado que, às vezes, dá dor de cabeça para a gente e a gente não consegue decifrar, né, por que essa B12 está tão elevada. Fato é que não parece, né, quer dizer, ela não é uma hemolítica, teste de cumbi está negativo, ela não tem carência, né, de folato e de B12, então aquilo não é uma megaloblastose, né. E a ferritina, que aqui está 598, que deve ser uma resposta aí inflamatória, né, ao quadro. E os demais aqui, nada que chame atenção, né. A sorologia é negativa, ela não é imune para B, mas não tem o anti-HBS aqui, eu não posso falar isso, né. Ela só tem o HBS-AG, o anti-HB6, não tem o anti-HBS. Os autodicorpos também não dizem nada, mas a gente já achava que esses autodicorpos talvez não tivessem relevância aqui, mas faz parte da investigação. Então, é, vamos mais além, né. Doutor Gamo, o senhor comentou do perfil do ferro. Eu voltei, gente, porque eu estava na rua, eu não peguei no celular, porque eu estava com medo de pegar no celular na rua. Mas o perfil do ferro, né, ele está com um, tem uma ferritina aumentada, pode ser realmente no contexto de uma doença inflamatória, mas tem esse índice de saturação de 130. O paciente cirrógico, ele já tem menos, né, proteína e tende a superestimar. Mas valeria a pena prosseguir com a investigação de hemocromatose, também com mutação do GNHFE, ou não acha que não tem cara de hemocromatose, não seguiria aí por essa investigação? É, eu acho que nem sempre, né, uma saturação índice, saturação de trosserrino aumentada, se define como diagnóstico de hemocromatose hereditária, né, mas eu não tinha nem visto aqui, né, esse 130,4, mas sim, é um binômio que faz a gente pensar, né, nos diagnósticos das doenças hepáticas metabólicas, não NESH, né, e aí pensar em hemocromatose hereditária. Eu não sei da idade dessa paciente, não lembro, é 50 e poucos, né? Agora 60 e pouco. Em 2011 ela tinha 58? É, em 2011 ela tinha 58, em 2011 ela já estava doente, né, essa faixa etária talvez já seja uma faixa etária para a mulher desenvolver hemocromatose, mas ela faz mais tardiamente do que o homem, porque tem aquela história natural de faz a sangria mensal pelos ciclos menstruais, a depleta mais ferro, adoece mais tarde do que o homem, né, mas ela tinha já 58 quando iniciou aquele quadro, né. Então, eu acho que, na dúvida, e não tendo aí da diagnóstica elucidativa, por outro lado ela tem imagem que não mostra, aquela imagem é colângio-ressonância e não mostra sobrecarga de ferro, mas não sei se foi pedida também com essa finalidade, né. Hein, Carol? Isso, doutor, não foi pedido com essa finalidade. Não parecia que esse é sobrecarga de ferro, né, mas diante deste binômio aqui, talvez, né, numa discussão à tarde, e cadê o teste genético, cadê a mutação do GHFE, né, talvez se perguntasse isso, né. Geralmente, no quadro de hemocromatose, a ferritina costuma estar um pouco mais alta também, né, doutor? Não necessariamente, né, ou seja, acima de 300, ou 200 na mulher, 300 no homem, isso já é elevação, né, e tendo uma saturação alta, eu acho que obrigatoriamente isso se impõe, né. Uma ferritina acima de mil já se caracteriza, obviamente, por uma doença mais fibrogênica, digamos assim, né. Mas acho que, não sei se todo mundo concorda, se valeria a pena pedir a mutação, né, mas eu acho que antes da mutação, vamos ver a imagem, ver se tem sobrecarga de ferro, né, no hepatócito, e aí sim, e mesmo que tenha sobrecarga de ferro, isso caracteriza esse diagnóstico, se ela tiver uma doença metabólica, por exemplo, por Nesha, ela pode ter sobrecarga de ferro também documentada nessa imagem, né, e isto poderia até corresponder, né, ao fato. A Patrícia sempre explica que é possível, em condições secundárias, você ter ferritina alta, e saturação transferrina elevada, mas eu nunca consigo guardar o porquê, se ela estivesse aqui, talvez ela explicasse para a gente. É, e assim, né, lembrar que a própria, pensando ainda, né, como primeira ideia aqui, a doença metabólica, ela também cursa com elevações de ferritina, inclusive durante muito tempo, ferritina foi um indicador, né, de doença mais avançada, na doença metabólica. Realmente, então a própria cirrose pode aumentar, e a Nesha cirrose, né, ou a doença metabólica associada, pode aumentar. Na hemocromatose, claro que chama atenção a saturação elevada, mas geralmente o nível de ferritina tende a ser mais alto. Entendo que acima de 300 está elevado, sem dúvida alguma, mas geralmente, não sei o que os colegas acham, mas geralmente você vê valores bem mais, acima de mil, assim, bem mais altos, inclusive, né. Mas, eu acho que ainda dentro, com esse perfil que a gente tem, eu ainda gostaria de ver o perfil metabólico dela, sabe, Gama, mas com esse olhar, né, ó, essa saturação está aumentada. Então, fica aqui na manga, né. Doutora Lúcia? Então, eu acho que, com um perfil desse tipo, eu acho que a gente deve pesquisar, né, não que seja a primeira hipótese, longe disso, mas nós estamos diante de uma paciente com uma hepatopatia crônica, de etiologia a esclarecer, tem todos os elementos para ser uma doença metabólica, a gente sabe que doença metabólica vai aumentar a feritina, mas é como o Gama falou, a gente está com um binômio ali que a gente não está conseguindo explicar muito bem, né, de uma feritina elevada, quase 600, e uma saturação muito alta, né. assim, do que eu me lembro, alguém até já comentou aí, dessa história de a gente poder ter saturação alta na hepatopatia crônica, quando você tem hipoproteinemia, né, então você vai ter menos transferrina, e eventualmente você está no processo inflamatório, está destruindo os células, está liberando ferro, esse ferro está se ligando, a pouca transferrina que você tem, e ela satura alto. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente explicaria, agora, também, aqui está saturando muito alto, né, 130 é respeitável, né. Então, o que eu faria se fosse uma paciente minha? Repetiria esse perfil, esse binômio aí, se ele se mantivesse, acho que avançaria nessa investigação da sobrecarga de ferro. Como é que a gente avançaria? Com o perfil genético e com o exame de imagem, com o protocolo para sobrecarga de ferro. Acho que é mais ou menos por aí. Pessoal, eu vou agilizar só um pouquinho, porque a doutora Ana tem um compromisso daqui a pouquinho, e ela precisa dar aula dela, e vou passar para frente rapidinho, tá? Então, a gente chegou a fazer uma biópsia em 2013, pedimos para revisar em 2018. Nessa biópsia, tinha uma amostragem um pouco pequena, tinha quatro espaços portas só, mas eles eram alargados por fibrose, com emissão de septo porta a porta, a infiltrado inflamatório portal linfomononuclear, com reação ductular marginal discreta em dois deles. No parêntoma, tinha um infiltrado inflamatório misto, predominantemente linfomononuclear, com mononuclear sinusoidal, com dilatação sinusoidal em zona 3. Raros focos de necrose e hepatócitos com núcleos glicogenados, e também tinha depósito de ferro em hepatócitos. Não há colestase. No diagnóstico, o patologista colocou que era uma hepatopatia crônica, sem evidências de atividade de interface, e tinha uma siderose grau 1. Logo mais na frente, gente, essa paciente, ela ficou acompanhando até os dias de hoje, né? Ela teve a CIT em 2011, descompensou em PBE, a gente encarou como PBE essa descompensação, aquela descompensação em 2011, teve essa trombose de veia-porta, diagnosticada em 2017, e ela permaneceu sem descompensações hepáticas durante anos. Ela referia, entretanto, umas queixas de dores na coluna, com idas frequentes à UPA, para receber medicação analgésica. Ela trabalhava com uma lavadeira, então ela tinha muita dor lombar. E nessas idas frequentes, a gente acha que ela ficava recebendo ali um anti-inflamatório. Até que em novembro de 2022, ela iniciou um quadro de encefalopatia. Ela necessitou de internação hospitalar por conta dessa encefalopatia hepática nesse primeiro quadro de novembro. Foi prescrito lactulona após o primeiro episódio, objetivando a meta evacuatória de duas a três vezes ao dia, com fases semissólidas. Só que apesar dessa introdução, né, da lactulose, ela apresentou mais dois novos episódios de encefalopatia. E esses dois episódios necessitaram de internação hospitalar, porque ela ficou bastante rebaixada. Chegou a tensa e a falopatia hepática grau 3. Em julho de 2023, inclusive, foi a última internação, ela ficou internada lá no Hospital São Paulo. Eu trouxe alguns exames laboratoriais dessa internação, foram os últimos colhidos dela, inclusive. A gente vê que ela realmente manteve essa pancitopenia, a função renal manteve isso normal. A AST e a LT chegaram a piorar em relação às últimas colhidas. A gama de ETA e a fosfatase, eles mantiveram tocadas. A bilirrubina ainda permanecia alta às custas de indireta. O INR piorou um pouco em relação ao último. E a albumina está bem consumida já, antes era 3,5 e agora já estava em 2,9. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Sim. Sim. Não, só um comentário rápido, que a biópsia não nos ajudou. Exatamente. Eu ia fazer esse mesmo. Não, mãe. E aquela bem biópsia de cirrótico, né? O seu fígado sofre de maneiras variadas e termina tudo na mesma coisa, né? É. E aí a gente não consegue achar a etiologia, né? E nem cirrose tinha, né? Tinha o F2, seto. Pois é. O F2 não tinha esteatose, não tinha esteatepatia. Sobrecarga de ferro. Não tinha uma fibrose em zona 3, um pouquinho, um pouquinho de sobrecarga de ferro. Não nos ajudou em nada, essa biópsia, né? Essa, aquela biópsia que atrapalha, na verdade, né, Luz? Porque o paciente quer saber o que ela tem e a gente ficou na mão. Exatamente. E o hemograma continua naquela direção meio esquisita, né? Ele tem uma carinha de hemolítico. Ah, é. Porque a planta tem sempre de ele aumentar as cruzinhas diretas, com o VCM alto. E o VCM alto, mais alto ainda. Eu acho que ela tem um componente de hemólise. Exatamente. Acho que ela deveria seguir a investigação um pouquinho mais à frente. Eu já até imagino de onde seja. Mas eu não vou dar o spoiler. Essa trombose da porta dela pode fazer... Porque... Isso. Porque ela também, assim, agora a gente vê que ela perdeu mais função, né? Mas será que ela tem... Será que ela tem um chante porto sistêmico? É, fazendo tanta encefalopatia, porque anteriormente ela não tinha tanta perda de função, né? E aí, essa circulação hiperdinâmica poderia ser a causa da destruição do quadro hemolítico, né? Mantendo aí essa anemia, esse VCM grande, a bilirrubina indireta, né? Será que é uma hemólise intravascular por cisalhamento, sei lá, não é como se fosse uma hemólise mecânica, né? É, turbilhonamento, né? Turbilhonamento, é. Essa é uma possibilidade. Eu acho que é uma boa possibilidade. Temos mais alguma coisa, Carol? Então, só o segmento dela, após essa internação, ela retornou ao ambulatório de hepatites. A gente iniciou neomicina, 500 miligramas de 8 em 8, para o tratamento da encefalopatia hepática, que foi refratária ao tratamento com lactulose. Iniciamos também no fluxacino, né? Tendo em vista que ela teve aquele episódio lá atrás, a gente encarou como se fosse um PBR, realmente. Iniciamos também uma vitamina E, de 800 miligramas, porque a gente acha que é uma paciente cirrótica por NEST, né? E no momento, ela tinha um prato de diabetes, e agora ela desenvolveu o diabetes realmente, mas está bem controlado. E ela iniciou também o Carvedilhon, 3.125, 12 em 12 horas, pela profilaxia primária de HDA, até a realização de nova endoscopia. Solicitamos uma nova endoscopia para rasteio de varizes, e ela vai retornar no nosso ambulatório dia 23 de novembro. É isso, pessoal, muito obrigada. Legal, Carol, muito bom. Boa. Agora, a gente vai ter o prazer de ouvir a nossa querida chefe. Deixa eu só fechar. Ó. Que vai contar para a gente tudo o que ela contou para o pessoal lá em Campinas, e que todo mundo gostou muito. Imagina, gente. Então, a aula que eu comentei lá no Congresso, e aí a Carol trouxe esse caso de uma paciente com uma encefalopatia que estava de difícil controle, né, não esgotou possibilidades terapêuticas, mas era uma encefalopatia que estava tendo episódios frequentes. Então, o que me pediram para falar lá no Congresso foi sobre novidades no tratamento da encefalopatia hepática. E quando eu costumo pegar alguma coisa para falar, eu me pergunto, assim, se eu tivesse ouvindo essa aula, né, o que eu gostaria de saber, de onde que eu iria começar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir, refletir, e aqui eu tenho mais tempo para falar do que lá, né, pode passar, Carolzinha, é se a gente precisa de novas drogas, né, para tratamento da encefalopatia. Então, a gente sabe que a lactulose é a droga tradicionalmente usada, é a que tem mais volume aí de relatos, embora os estudos, né, com lactulose tenham aparecido aí mais recentemente em comparação com outras drogas, mas é a droga mais antiga em uso. Se a gente for olhar a meta-análise de quase 20 anos atrás, comparando lactulose versus placebo ou antibiótico ou não intervenção, a gente tem uma resposta variável, mas costuma ser boa aí, tá aí de 46% a 100%. Se fôssemos olhar nessas meta-análises mais antigas, estudos de alta qualidade, não tinha muita diferença. Mais recentemente, tem uma outra meta-análise com mais de 30 estudos com quase 2 mil pacientes, e aí vem o questionamento, poxa, lactulose versus placebo ou não intervenção, e aí a gente realmente vê melhora da encefalopatia e melhora da mortalidade. Parece que lactulose funciona, né? E aí, quando a gente pergunta, assim, bom, o que eu tenho de novo, o que eu poderia usar para tratar? A gente tem dois cenários, um de novas drogas e o outro de novas aplicabilidades ou um novo olhar para medicações que já são conhecidas, né? Eu fui olhar no Clinical Trials, tem 31 estudos recrutando, mas isso em vários contextos de encefalopatia, tá? Vários em que tem encefalopatia como uma coisa indireta. Cinco estudos que estão ativos, mas não recrutando. Então, assim, ainda tem estudo rolando. Vocês vão ver que remédio mesmo, a listinha tem ficado pequena. E o que eu tenho pensado a respeito das dificuldades no tratamento da encefalopatia, pode passar o próximo, Carolzinha, é que se a gente for olhar esse slide aqui, que é muito interessante, a gente tem aqui o figadinho com a cirrose do lado e vocês estão vendo que tem aí N fatores sistêmicos. Então, eu tenho o grau de insuficiência hepática, que aí, vocês viram aí, no caso da Carol, que a gente discutiu que a mulher começou a fazer encefalopatia e coincidiu até com a piora dela de função, na hora que ela estava lá com a albumina pior, com o INR de 1,9, com a albumina de 2,9. Eu tenho a presença dos chantes portos sistêmicos que a gente infere que ela tem. Ali tinha, desde o ultrassom lá de 2018, descrito, né, sinal de circulação colateral peresplênica, ela trombosou a porta, deve ter feito chante, né. Aí a gente tem a contribuição da sarcopenia, da desnutrição, a contribuição do distúrbio hidroeletrolítico, o evento precipitante, né, drogas, aí o mais recentemente, né, tem sido descrita alteração de microbiota. Na verdade, não tem um fator, são vários fatores, e aquela história, nessa bolinha alaranjada que tá aí debaixo, a gente vê que, o que o autor quis ilustrar, tudo isso pode levar à hiperamoniemia. Quando eu tenho tudo isso com hiperamoniemia, ou um punhado disso, uma variação de um pouco de um, um pouco de outro, e gera hiperamoniemia, e eu tenho inflamação e estresse oxidativo, aí eu vou ter encefalopatia. E aí, pra manifestação, ainda vou depender de fator cerebral, de alteração, de senescência, de disfunção neuronal, né. Então, a encefalopatia é complexa no sentido de fisiopatologia, por isso que fica difícil, pode passar o próximo, Carolzinho? Por isso que fica difícil ter estudo e comprovar benefício de drogas variadas, inclusive até da própria lactulose, né, pra tratamento. Então, ela tem essa dinâmica, pode passar mais um, que vai ter um textinho aí embaixo, tem essa dinâmica que é muito peculiar, e a gente sabe isso, a gente vê na prática, que muitas vezes eu consigo corrigir encefalopatia aguda, nesse caso dessa paciente aí, ela tava recorrente, né, só com a correção do mecanismo fisiopatológico. De qualquer maneira, olha, o que que a gente tem de alvo pra novos remédios? Na maioria das vezes, é atuar na, ou na remoção da amônia, então, se eu começar esse diagrama, aí vocês estão vendo que a bolinha central, né, o vilão maior que a gente conhece é a amônia mesmo, então, a gente tem drogas como a helionetina, a heliospartato, que vão tentar remover a amônia, a gente tem drogas como a albumina, que vai tentar repor, remover aí os radicais livres de oxigênio, a gente tem drogas como, aqui embaixo, com esse desenhozinho do intestino, né, como a rifaximina e a lactulose, que vão reduzir a geração, né, ou a carga gerada de amônia, né, aqui tem um musculinho, né, mostrando que é um outro local de atuação, a helionetina e a heliospartato, né, e os próprios BCAAs, então, essas drogas, elas vão tentar, na maioria das vezes, reduzir a geração ou remover a amônia que já foi gerada, ou atuar lá no sistema nervoso central, que é o canto direito aqui da figura, né, nos receptores, modulando receptores de GABA, né. Pode passar o próximo, Carol. Então, o que a gente tem aqui? Pode passar dos próximos, vou me encher aí de bolinhas, que eu já vou falar as bolinhas. Isso. Então, olha só, eu tenho acetil-L-carnitina, eu tenho albumina, eu tenho o glicerol fenilbutirato, eu tenho probiótico, eu tenho transplante de microbiota fecal, fetal, fecal, desculpa, eu tenho essa droga que não tem nome ainda, que chama ST-120, e tem o polietileno glicol. E aí, vamos ver um pouquinho de cada um, né. Então, se eu colocar ali no cenário, pode passar o próximo. Eu teria um monte de remédio aí, lola, rifaximina, albumina, polietileno glicol, bromocriptina, que eu não circulei ali em cima, probióticos, flumazenil, ou até anictazoxanida, que não tem nada de novo, são remédios que já estão aí, né. Então, tem uma aplicabilidade para essas drogas. E eu tenho algumas, pode passar o próximo, que aí o transplante de microbiota fecal, que não é uma droga, é uma intervenção, essa ST-120, acetil-L-carnitina, e o glicerol fenilbutirato. De novo, mesmo aí no pipeline, o que tem é isso, né. Se eu, pode passar o próximo, se eu olhasse, aqui esse artigo é de 2020, até 2020, vocês estão vendo que estão relacionadas aí essas drogas, barra intervenções, e aí, no quadradinho circuladinho de vermelho aí, tem o efeito clínico, é desapontador, olha. Então, até então, a gente tinha lá, acetil-L-carnitina, o que que tinha até em 2020? Não temos benefício observado, apesar de ter reduzido a amônia. A albumina, não melhorou a encefalopatia, mas teve uma melhora na mortalidade em três meses. A ST-120, não melhorou, flumazenil, dados limitados, então era meio desapontador, né. Lá embaixo, a L-ornitina e a L-aspartato, o Lolo, a redução na encefalopatia, em combinação com a lactulose, temos algum dado aqui, o glicerolfenilbutirato, redução dos níveis de amônia, mas com, com redução de incidência de encefalopatia, temos alguma perspectiva, e o polietileno glicol, né, aparecendo aqui como uma melhora no status mental, e diminuição da duração, da admissão, né, e de hospitalização. Vamos lá, então pode passar o próximo. Se eu for caminhar um pouquinho mais pra frente, esse artigo aqui é de 2022, vocês estão vendo que aqui estão os mesmos remédios que a gente listou, os que tem aqui, com asterisco, não tem mais estudo, não tem mais, no ongoing clinical trials, para further investigate. Então, assim, já tem algumas coisas que jogaram na toalha, mas tem algumas coisas que forneceram dados. Então, vamos lá, o que que a gente tem? Pode passar o próximo. Uma coisa que parece que já está definida é a associação de rifaximina, né, mais lactulose, que parece ser superior à lactulose em monoterapia, então isso já está na recomendação do ISO de 2022, essa aqui é uma meta-análise de 2019, comparando, né, e aí vocês estão vendo aqui favorecendo a associação, tem embaixo aqui, então a rifaximina é uma estratégia interessante para ser associada com a lactulose como proflaxia secundária depois do primeiro episódio de encefalopatia manifesta. dentro do caso que a Carol trouxe, a gente não fez assim tão diferente, eu particularmente sou fã da neomicina, neomicina, acho que a rifaximina dos pobres, não tão pobre assim, que ainda assim é cara, né, mas o mecanismo de ação é o mesmo, e aí o que foi feito, o que foi feito lá no ambulatório foi adicionar, né, a rifaximina, então a gente já tem dado falando que está recomendada se a gente precisar. Pode passar o próximo, Carol. Aqui a gente tem essa meta-análise de 2022, mostrando de novo, aquela era de 2019, que a combinação da terapia de rifaximina com lactulose tem uma, oferece uma melhor resposta, e uns dois anos atrás foi publicado um trabalho, não é só esse que tem, mostrando que para prevenir encefalopatia hepática pós-TIPS, a gente tinha um benefício também com a rifaximina, tá? Então, é uma outra aplicação que a gente tem, uso por duas semanas após a passagem de TIPS, a gente sabe que são aquelas duas semanas que o paciente se equilibra, digamos assim, então, um uso de uma droga que não é tão nova, mas que tem se mostrado eficaz em alguns cenários, então, associação com rifaximina com lactulona e prevenção de encefalopatia pós-TIPS. Pode passar o próximo, Carol. O Lola, né, então, se a gente for olhar o racional da L-ornitina e L-aspartato, o que ela faz? Ela fornece glutamato e fornece aspartato e aumenta a síntese de glutamina nos hepatócitos perivenulares, então, esses hepatócitos perivenulares são chamados de scavenger cells, né, então, as células que vão depurar, né, e no músculo esquelético. A gente tinha bastante restrição, eu pelo menos, né, aos estudos de Lola, porque como ela é, hoje já tem um grupo, né, de drogas que são chamadas de scavenger drugs, né, ou as drogas que atuam aí para remover a amônia, né, e os estudos iniciais tinham como desfecho, critério de avaliação, nível de amônia, a gente sabe que não é nível de amônia que correlaciona com encefalopatia, vocês viram no slide lá de cima, isso é talvez necessário, muito provavelmente necessário, porém, não é sempre suficiente, a gente quer ver desfecho clínico, e mais recentemente, a gente tem sim dados mostrando melhora da encefalopatia manifesta com desfecho, melhora do status mental, então aqui tem essa meta-análise desse cara, esse Butterworth que estuda bastante encefalopatia, mostrando uma melhora da encefalopatia manifesta, embora a gente veja que o intervalo de confiança toca lá no 1, bateu na trave, mas ok, né, temos um número razoável, 550 pacientes em 6 estudos, e aí, mais recentemente, esse trabalho pode passar o próximo, Carol, de 2022, que combinou aí, que olhou, Lola mais lactulose, mais rifaximina, 70 pacientes nesse grupo, versus placebo, mais lactulose, mais rifaximina, então assim, já que lactulose e rifaximina, rifaximina ajuda a lactulose, foi até bem desenhadinho, né, vamos botar um com Lola, a única diferença é o Lola, e aí, aqui foram os 4, mas assim, temos um alento, né, então foram vistos sim, melhoras, taxas maiores de melhora no grau da encefalopatia, menor tempo para recuperação, menor mortalidade em 28 dias, né, no grupo que usou Lola, versus o grupo que usou placebo. Então, vamos para o próximo. Se a gente pegar a albumina, como é que a albumina agiria? Então, naquela questão, naquele componente inflamatório, né, então ela inibe a gente, isso a gente já sabe, inibe mediador inflamatório, neutraliza radical livre de oxigênio, reduz disfunção endotelial, daqui a pouco cura frieira, né, unha do pé encravada, eu sou fã da albumina para paciente com cirrose, reduz vasos de latação, a gente tem um estudo de 2017, comparou lactulose, versus lactulose, mais albumina, teve sim melhoras, 75 versus 53%, menor tempo de internação, diminuição de endotoxinas e de interleucinas. E, de fato, pode passar ao próximo. Essa aqui, também não é a única, mas essa aqui é uma meta-análise do grupo do doutor Angelo Matos, eles peneiraram aí, chegaram nesses dois estudos com encefalopatia manifesta e de, sem muito viés, e foi mesmo demonstrado melhora na encefalopatia e redução, um pouco de redução na mortalidade. Então, sim, é uma coisa a se pensar. Albumina, pode passar ao próximo, Carolzinha. Aí, nós estamos falando de paciente internado, nem vou entrar naquele viés, e aqui nós temos os estudos, né, se a gente pegar no clinical trials, tem sete estudos completos, um recrutando, um status desconhecido, e aqui nessa meiúpa, tem os estudos de albumina de infusão, de longo prazo, né, que não é nem o objeto da aula, mas aqui, para aqueles estudos de infusão de albumina, a gente também tem avaliação para encefalopatia. Pode passar ao próximo. Agora, quentinho, tem esse estudo que mostrou albumina para encefaloprapaciente, vocês estão vendo aí, ambulatoriais, então, entrando esse estudo Rio, né, eles viram, como desfecho primário, performance cognitiva, né, e como secundários, qualidade de vida, citocinas inflamatórias, disfunção endotelial, como eu falei lá atrás, e sim, houve uma melhora, né, de, 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 status cognitivo, qualidade de vida, e aí, reversão de encefalopatia mínima, um pouco, um passinho atrás, do que a gente está aqui com essa paciente com encefalopatia manifesta. Pode passar ao próximo, Carolzinho? E aí, o que que a gente tem do polietileno glicol, né, por que que eu usaria polietileno glicol para tratar a encefalopatia? Então, polietileno glicol é um passo ativo osmótico, né, e aí o racional para usar é que, eu tendo uma redução de tempo de trânsito, eu poderia reduzir a absorção de amônia. Tem alguns estudos nos últimos anos, já tem meta-análise, mais de uma, esses estudos são com grandes volumes de, de polietileno glicol administrados, o que dá alguma atenção, minimamente uma atenção que a gente tem que ter, porque nós estamos falando de cirrótico, cirrótico com acite, cirrótico que eventualmente pode ter uma disfunção cardíaca, óbvio que os estudos olharam isso, mas a gente tem que atentar que nós estamos falando de dar dois litros, quatro litros, não é um envelope de polietileno glicol, a gente, igual a gente dá, né, isso, essa aplicação é para paciente internado, né, esses estudos são com avaliações em 24 horas, pode passar, Carolzinha? Então, aqui é uma dessas meta-análises, a gente tem alguns aqui, cinco estudos demonstrados, vocês estão vendo aqui no slide, que está circuladinho de vermelho, o que chama atenção? Então, eu tenho aqui número, né, então, esse N, vocês estão vendo que as casuísticas não são muito grandes, e os volumes aqui do lado direito, volumes grandes de lactulose, desculpa, de polietileno glicol, e quando a gente vai olhar, desfecho, pode passar o próximo. Em 24 horas, parece que tudo melhora, score da encefalopatia, percentual da diminuição do score, percentual de pacientes que alcançaram score zero, ou seja, melhoraram completamente, o delta T, né, então, tempo para resolução, tudo parece que melhorava. Pode passar o próximo. Aqui eu tenho uma outra meta-análise, mostrando, comparando também, segurança e eficácia, mostrando eficácia, né, e eventos adversos num percentual pequeno, não significativo. Pode passar o próximo. Os estudos são quase os mesmos, poucas diferenças aí nas duas metanálises. E aí, se eu for olhar os estudos, então, a gente mostrou lá as doses grandes de polietileno glicol. As doses de lactulose, alguns estudos titularam, e alguns estudos fizeram dose fixa. Então, o que que eu questiono, e eu vou dizer para vocês, que eu até brinquei com as meninas, que eu queria ir olhar de um por um, e eu não vi isso ainda, esse pôr menor, esses estudos olham em 24 horas. Em 24 horas, eu não tenho tempo de ter efeito pré-biótico da lactulose. Eu só tenho tempo de ter efeito catártico. Para eu ter efeito catártico, vocês estão vendo que a lactulose está com doses variáveis. Eu não sei, e isso aí tem jeito de saber, depois eu vou pegar isso e olhar, nos grupos, nos dois grupos, o número de evacuação foi igual nos dois, em quem estava tomando lactulose, ou essa lactulose ainda estava insuficiente? Se eu estou olhando em 24 horas, não deu tempo de eu tatear a minha lactulose ainda. Então, quando eu estava tendo aula lá no congresso, até brinquei, falei, gente, eu tenho a impressão que a gente está querendo bater na lactulose, porque ela não tem só um potencial, só um efeito catártico. A gente aproveita do efeito pré-biótico, diminuição da formação de amônia, fazendo amônio que não é absorvível e que é catártico. Então, eu acredito que o PEG tem uma aplicabilidade, sim, talvez uma ação como ponte, aquele paciente que está internado, que você quer ação rápida, que você quer reduzir tempo de internação. A gente só tem que saber como que a gente quer usar cada estratégia. Pode passar, Carol? Bom, recentemente, isso a gente já sabe, os pacientes com cirrose têm desbiose, os pacientes com encefalopatia têm menor prevalência de cepas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, né, e aumento de prevalência de enterobactérias patogênicas. tem alguns estudos, tem estudo piloto, né, para avaliar a segurança de transplante de microbiota fecal, não teve evento adverso sério, atualmente tem estudos em fase 2, com cápsulas orais, né, mas ainda poucos estudos, pode passar? Assim como, tinha um que acho que pulou de probiótico? Não, pode passar, é, é porque eu ocultei, aí você está certo, pode, você está certo. Então, ainda temos poucos dados, tanto de transplante microbiota fecal, como de probióticos. A acetil-L-carnitina, que é uma daquelas drogas novas, né, a gente, ela agiria também como um amônia scavenger, né, para tentar aumentar a captação de acetil-CoA no sistema nervoso central, aumentar a síntese de acetil-colina, repor reserva, né, nos hepatócitos e aumentar a ureagênese. Tem poucos estudos, até o momento, cinco estudos, com alto risco de viés, não tem evento adverso relatado adequadamente, então estamos em obras, com o perdão do trocadilho, né, e aqui nem é obra, porque ela não faz obrar. Pode passar o próximo, Carol. A FT-120, essa molécula não tem nome ainda, né, é uma molécula que faria uma, eu achei interessante isso aqui. Ela faria, ela tem um poder adsortivo, então ela limitaria a absorção de pequenas moléculas, incluindo a amônia. Tem só um estudo de fase 2, com 40 pacientes, que parece que teve resposta, assim como a lactulose, e um outro estudo de fase 2, com encefalopatia mínima, que não teve muita diferença, não está ainda aprovada, eu achei o racional interessante, ela entraria naquela, naquele grupo de drogas que diminuem a produção intestinal de amônia e absorção. Eu, mas isso é opinião minha, eu acho que é onde a gente tem que agir, é o pool maior, é o intestino mesmo, a gente tem que diminuir o pool, depois que formou a amônia, coitadinha das scavenger cells, tem que trabalhar igual a escravo para remover e não adianta, tem que diminuir a formação. Pode passar o próximo? Aí a gente tem o glicerol fenilbutirato, que era um remédio que age tentando aumentar, por isso que tem o rinzinho desenhado aí, aumentar a excreção urinária de um metabólico, que é a fenilacetilitamina, então ela faz, ela conjuga e faz excretar essa fenilacetilglutamina pelos rins, também a gente tem sais limitados, pode passar o próximo. A bromotriptina, que o Maurício Braganiolo, da minha época de pós-graduação, gostava, a bromotriptina ressurgiu das risas, eu achei um trabalho de 2019, com a casuística também, que não era muito grande, mas mostrando que em pacientes que tinham ditonia e parsonismo por encefalopatia, poderiam ter algum benefício, né, na rigidez, tremor, bradicinesia, né, e os pacientes com sintomas mais graves não responderam pior, também é de se esperar. Pode passar o próximo. E aqui, embolização, que a gente utiliza pouco, está reservada para centros terciários, a gente tem que tentar pleitear mais para pacientes selecionados, acho que é uma opção muito atrativa para os pacientes que têm reserva funcional boa e chante porto sistêmico grande. Se essa paciente que nós estamos falando aqui tivesse tido essa encefalopatia lá em 2011, talvez fosse uma opção. Se vocês me perguntassem se eu indicaria para ela, eu acho que essa paciente é cheia de chante, mas ela faz encefalopatia porque ela também está perdendo função. Gente, espera um minuto que o meu paciente está subindo, eu vou só avisar a portaria que pode deixar de subir, um minutinho. Um minutinho. Alô? Oi? Pode subir, obrigado. Voltei, Ney. Então, assim, hoje, eu acho que se me perguntassem se ela tiver muito chante, parece que tem, estava cheia de circulação colateral, será que ela se beneficiaria da embolização de chante porto sistêmico? Eu acho que não, porque hoje ela tem também disfunção. Então, esses pacientes que têm chante grande e que têm uma função preservada, isso já está melhor estabelecido, não é muito consolidado, mas já está melhor estabelecido que a gente tem uma, quando tem um diâmetro total de chante muito alto, a gente tem um aumento de risco de encefalopatia, sim. E já tem algumas séries de casos, e já tem na recomendação do ISO de 2022, que é uma possibilidade, pode passar o próximo, Carol? uma possibilidade a gente considerar para pacientes, olha só, como parece o perfil dessa paciente, hashtag só que não, né? Porque paciente com cirrose, com encefalopatia persistente, a despeito de medicação, tratamento clínico adequado, ela ainda poderia otimizar aquela neomicina ali, dava para a gente, porque ela está com um grama e meio, dá para fazer três gramas, quatro no máximo, em pacientes estáveis com melde menor do que 11, o melde dela até deve ser menor do que 11, mas essa paciente, ela não tem tanta reserva funcional mais, pode passar o próximo. No final, gente, por que que eu acho que não é droga nova que a gente precisa para tratar a encefalopatia, a gente precisa saber que não é um remédio que vai, pode passar o próximo, a gente ainda não tem esse padrão, né, de one size fits all, não é, não é um remédio que trata tudo, a gente tem diferentes tipos de pacientes, como vocês estão vendo aqui nas bolinhas, né, diferentes gravidades de doença, comorbidades, essa paciente, por exemplo, hoje ela tem 70 anos, e é uma paciente que tem, provavelmente, quem vai saber se essa mulher não tem uma demência, um componente de demência vascular, algum IT prévio, algum AVC pequeno prévio, né, então a gente tem diferentes pacientes com perfis diferentes levando a encefalopatia, então a gente ainda tem que aprender a selecionar melhor os pacientes para cada droga. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, para a Lola, como Lola também, ela faz aumentar a remoção de amônia nos hepatócitos perivenulares, mas também no músculo periférico, não me parece interessante dar Lola para um paciente muito sarcopênico, porque ele não tem nem músculo para remover, como é que ele vai remover? Então o que eu acho que a gente precisa é aprender a selecionar qual paciente vai bem com qual droga, e pode passar o próximo, acho que era isso. Muito bem, parabéns. Parabéns, doctor. Parabéns. Muito lindo. Eu falei que foi a melhor aula do congresso. Pelo amor de Deus. E foi mesmo, tinha um colega da SBH que falou assim, quem que é essa menina? está aí a fotografada. Oh, meu Deus. Está aí. Muito lindo. Acho que a gente vai dar boa noite, não é? A doutora Ana vai ganhar um din-din ainda aí, não é? e a Carolzinha foi linda apresentação, como sempre, não é, Carol? Ela é aquela turzinha fazendo assim. Os slides de Carol são singelos e românticos, não é? Estão, Doutora, obrigada pela sua participação, foi ótimo. Carolzinha, eu que agradeço, viu? Então, gente, bom fim desse dia, bom feriado amanhã e até a próxima. Valeu, gente. Essa semana tem mais, né? Tchau, gente, bom feriado. Obrigada, Ana. Tchau. Obrigado, Eunice. Obrigada,